Seja agora de manhã, seja hoje à tarde, às 4 horas, com uma proposta. Nós teríamos, nós vamos nos unir, vamos montar um movimento, a corda não é, é violência não, ou alguma coisa desse tipo, e criar um WhatsApp, mas não um WhatsApp de bobeira, um WhatsApp que a gente comunica, mas que realiza, vamos lá, pegue mais alguém, e outros movimentos que a gente possa fazer, Maria, uma pessoa tão maravilhosa, se alguém fala, 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 se quiserem fazer um WhatsApp para nós, seremos bem-vindos, vamos sair daqui com essa proposta, não vamos deixar cair, como o nosso amigo também falou, não vamos esquecer disso amanhã, comprometa-se hoje consigo mesmo primeiro com Deus e com as vítimas que a cidade tem feito, a cidade tem paz, acorda, mulher, vamos sair daqui com o movimento. Esse é um trabalho social, é a sociedade que tem que mobilizar. E a gente, a André, a diretora do Conselho Caneto, eu que deixou a sua arte, a gente está campeã, a gente faz esse trabalho para os membros, e hoje, 4 e meio, todo convite branco, todos os centros dos pais, nós vamos fazer uma manifestação, entre assim, uma oração, a gente está fazendo o que é paz, o que é o respeito, o que é o amor, e o que é que você tem que sentir a艦 segurança, confundindo com uma politicagem, como por exemplo, cinto aqui a nossa companheira da Câmara, passando de longe para 17 direitores, continua a não resolver nada dos problemas. горitonce. Muito bom. Atos como esse aqui, nós vemos todos os dias na televisão. Todos somos seguros. Nós que temos seus filhos atingidos por barras perdidas no nível de preço, pausas e carregados. São filhas que são saciadas por saldos de barras de cílios, fazem atos, não vai resolver nada porque nunca resolveu. E não me chamem de ateu. Não me chamem de ateu. Porque o mundo está sofrendo, o mundo todo, é um dos piores de graça que podemos ter. E nós estamos olhando só para os nossos inimigos, só para os nossos problemas, confortáveis nos nossos casos, nos nossos carros. E quando se fala em política, todo mundo vira as costas. Isso aqui é extremamente grave que aconteceu. Tão grave quanto estão entregando agora a Amazônia. No entanto, ninguém faz um ato em Múliaé para defender a Amazônia. Tchau!